Na continuação da série sobre a América Latina, vou falar sobre outras conquistas depois de ter falado sobre México e Peru nos dois vídeos anteriores. A fonte de informação novamente é o livro The Penguin History of Latin America, a gameplay novamente é do jogo Expeditions Conquistador. Assim como a conquista do México motivou vários exploradores a procurar por riquezas na América Latina, a conquista do Peru provocou nova sanha por conquistas. Nas décadas de 1530 e 1540, as áreas mais populares eram ao norte do Império Inca nas regiões da Venezuela, Colômbia e Equador. Sebastián de Benalcazar, após a conquista de Quito, se infiltraria nos territórios dos índios Chibicha e fundaria Popayán em 1536 e Cali em 1537. Enquanto ele se aproximava de Bogotá, a capital do reino Chibicha, ele encontrou outros exploradores espanhóis como Gonzalo Jiménez de Quesada, que tinha conquistado o reino Chibicha de Tuja, e Nicolaus Federman, um alemão autorizado por Carlos V a ir à América Espanhola. Ao invés de entrar em conflito, os três exploradores fizeram um acordo e aceitaram a arbitragem da coroa que decidiu em favor de Benalcazar. Havia rumores de uma terra além dos Andes, cheia de ouro, onde o rei se cobria com pó de ouro e tomaria banho em um lago sagrado uma vez por ano. Não sei de onde essa pessoa tira essas histórias, enfim. Guiado pela lenda de Eldorado, Gonzalo Pizarro partiu em 1541 pelos Andes através da floresta tropical. Desesperado por comida, Gonzalo enviaria um grupo para procurar por comida, o grupo liderado por Francisco de Orelhiana. Gonzalo retornou para Quito, mas Orelhiana se perderia por um longo rio que ele percorreu em toda a sua extensão antes de ir para Espanhola. O rio seria chamado de Amazonas por conta dos ataques de guerreiras sofridos por Orelhiana. No México e no Caribe, os exploradores foram atrás da lenda equivalente do Eldorado ao norte, as sete cidades de Cibola, cujos prédios teriam ouro e turquesas incrustados. Esses rumores eram aumentados por um relatório de Alvar Nunes Cabeça de Vaca, que teria visto um poderoso império ao noroeste do México. Cabeça de Vaca tinha partido em uma exposição para conquistar a Flórida em 1528, que foi mal fadada por doenças e ataques de índios. Ele foi um dos poucos sobreviventes. Oito anos depois, ele continuaria explorando a região da Flórida, chegando na cidade do México em 1536. Quatro anos depois, seguiria com nova expedição que o levaria para o Brasil e até o Paraguai, onde ele se tornaria governador de Assunción. Em 1540, a busca pelas sete cidades de Cibola seria empreendida por Francisco Vázquez de Coronado, no que hoje é o Novo México e o Arizona. Não encontrando nada lá, foi mais para o leste e descobriu o Grand Canyon e seguiu pelo Rio Grande, no Texas. Ouvindo falar sobre as lendas a respeito de outra terra de ouro, Quivira, partiria em segunda expedição que o levou para Oklahoma e Kansas. Não encontrou o que queria, mas expandiu os territórios conhecidos na América do Norte. Outro grande explorador foi Hernando de Soto, que participou da conquista do Peru junto com Francisco Pizarro. Em 1539, partiu em expedição para mais uma tentativa de explorar a Flórida, não encontrando nada lá. Em seguida, foi para Georgia, Alabama, Louisiana, descobrindo o Rio Mississippi até morrer em 1541. Esses e outros territórios se tornaram formalmente parte do Império da Espanha, mas não se tornariam povoados até a colonização inglesa. Na América do Sul também havia enormes territórios que demorariam para ser explorados, como parte do Brasil, os Pampas Argentinos e a Patagônia. Tentativas de estabelecer assentamentos no Rio Paraguai e Paraná só foram bem-sucedidas no final do século XVI. Desde cedo, o Rio da Prata era de interesse dos colonizadores. Em 1516, Juan Díaz de Solís começou a exploração, mas morreu nas mãos e bocas de canibais. Magellan também tentou em 1520, antes de ir para o sul e descobrir o estreito que leva o seu nome. O explorador veneziano Sebastián Cabó, a serviço da Espanha, chamaria de Rio de la Plata, achando que encontraria prata lá. Só em 1535 que haveria uma tentativa de estabelecer um assentamento no Rio da Prata, em expedição liderada por Pedro de Mendoza, que fundaria a cidade de Santa Maria de los Buenos Aires, destruída por índios em 1541. A única cidade espanhola ao leste dos Andes seria Assunción, fundada por Mendoza. O balanço final das expedições até 1540 era desfavorável, com muito sangue derramado, inclusive de espanhóis, poucas expedições realmente bem-sucedidas e muito trabalho em pacificar as áreas dominadas. A conquista de Yucatán começou em 1527, mas até a década de 1540, os espanhóis estavam lutando contra índios insurgentes. A parte oeste e noroeste do México levou entre 1529 e 1575 para ser dominada, até a criação de Nueva Vizcaya, por Francisco de Ibarra. A conquista do Chile começou em 1540 com Pedro de Valdívia, partido de Cusco para dominar a parte sul do Império Inca, que Diego de Almagro não tinha conseguido conquistar cinco anos antes. Demorou um ano inteiro para atravessar os Andes e o deserto do Atacama e, em 12 de fevereiro de 1541, Valdívia fundaria a cidade de Santiago, destruída seis meses depois por índios Araucarian. Por dois anos, Valdívia se manteve em Cerro Santa Lúcia, em uma ilha do rio Mapocho, até receber reforços do Peru. Depois que Santiago foi refundada, os espanhóis continuaram a luta ao sul, fundando Concepción e Valdívia, mas não conseguiriam cruzar o rio Biobío, protegido por índios araucarians que matariam Valdívia. Do Chile, os espanhóis foram para o que hoje é a Argentina, fundando as cidades de Mendoza e San Juan, extensões da colônia do Chile. Mais tarde, Córdoba e Tucumán seriam fundadas por expedições do Peru. Em 1580, Buenos Aires seria refundada por expedições vindas do Paraguai. Todos esses assentamentos eram entrepostos do império, dependentes da economia do Peru. Pela maior parte da era colônia, a Argentina não existia como uma entidade própria, sendo até o século XVIII meramente um porto para o comércio ilegal de escravos e prata com mercadores portugueses. Vantagem espanhola Vou falar agora sobre os motivos que levaram os espanhóis a terem uma vantagem tão grande sobre os índios, inclusive sobre os impérios aztecas e inca, apesar de serem em muito menor número do que os nativos. Na parte militar, eles tinham armas, armaduras e navios, porém, na maior parte das vezes, os exploradores eram mal equipados. O próprio Corté só tinha 13 armas e 15 canhões quando chegou no México. O terreno difícil também anulava muitas dessas potenciais vantagens. Cavalos também eram uma arma importante dos espanhóis, recursos que os índios não possuíam. Mas, novamente, Corté só tinha 16 cavalos e Pizarro 27. Cavaleria não foi um fator tão crítico assim nas conquistas espanholas. Uma vantagem importante dos espanhóis foi no campo da política e da estratégia militar. Os espanhóis conseguiram explorar rivalidades locais a seu favor para ganhar aliados locais e dividir para reinar. Outras vantagens foram os vírus trazidos do velho mundo, que serviram como uma arma biológica. Apesar do efeito inverso ter acontecido também, os espanhóis sendo expostos a novas doenças e, inclusive, as exportando para a Europa, os índios foram os mais afetados. Na parte estratégica, os espanhóis sabiam exatamente o que eles queriam, que eram riquezas, mas os índios não sabiam o que esperar dos invasores. Eles pensavam que podiam apaziguar ou satisfazê-los até que eles partissem e, quando viram que os espanhóis vieram para ficar e se organizaram para repelir os invasores, aí já era tarde demais. A essa altura, eles já estavam desestruturados demais para organizarem uma força coesa de resistência para enfrentar os espanhóis. Aqueles que, como os auralcários, já estavam organizados, que sempre foram hostis aos espanhóis e que se adaptaram ao inimigo, aprendendo a usar cavalos, por exemplo, sobreviveram por séculos até serem superpuljados pelos europeus. Se os acercas e os incas tivessem agido assim, não teriam sido derrotados pelos espanhóis, ou não tão facilmente assim. Certo, esse episódio foi um pouquinho curto na parte que eu falo sobre a América Latina, então vamos ocupar o resto da batalha, que é um pouquinho longa. Vai ter uns 9 minutos para mostrar essa batalha e eu ir comentando em cima. Por que estamos lutando aqui? Fomos para Santo Domingo e o cara vai ensinar a gente como fazer barricadas, que é o que fizemos aqui. Barricadas para nos proteger dos ataques, tanto físicos, frontalmente, eles vão ter que dar a volta para nos enfrentar, quanto de dificultar ataque de longe. E nesse vídeo eu já vou mostrar, estou mostrando exatamente agora, que os soldados eles atacam de longe também. E na batalha do último vídeo eu achava que soldado só atacava assim, fisicamente, mas não, também ataca de longe. E estamos lutando essa batalha porque o cara queria mostrar na prática como é que faz barricadas. E por isso eu quis que a gente tivesse uma, no termo em inglês é mock fight, uma luta de mentirinha. Mas que você tem que ganhar essa luta. Ok. Aí a minha tática foi construir barricadas e esperar o inimigo, basicamente. Essa luta vai ser um pouquinho longa. Porque tem um cara que vai começar a fugir, eu tenho que ir persegui-lo. Mas esse aí não, tem um cara que veio nos recepcionar pessoalmente e vai morrer. Ok, o que fazer agora? Eu vou me aproximar. E... É isso, não posso atacá-lo. Eu pude chegar pertinho nele, mas não atacar. Que... Você vai vendo o... As setas que indicam o caminho. Quando está em amarelo você pode andar e agir. E na parte laranja você pode só andar. Você não pode agir depois de andar até lá. Em vermelho você simplesmente não pode chegar lá nesse turno. Ok, o cara chegou pertinho para atirar. E atingiu. Out. Certo, vamos acabar com esse cara aqui. Uma coisa que você precisa se atentar é escolher certo o ataque de perto ou de longe. Porque... Eu já cometi esse erro várias vezes. Não sei se nas batalhas que eu mostrei, porque eu tive que regravar algumas. Você está pertinho, cara. Se você ataca fisicamente, a chance de você acertar é grande. Às vezes você pode bloquear e causar menos dano, mas... Você vai acertar o cara. E se você ataca de longe, mesmo que você esteja pertinho... Você pode errar ainda. Ok, lá vamos atingir esse cara de longe. Aí, ó. Você vai... Naquele ícone da parte superior direita... Ele... É... Você pode trocar de arma de perto ou de longe. Errei. E aquele cara estava quase morrendo. Beleza. Não tem mais o que fazer. Ah... Soldado. Acho que eu trouxe um médico. Que eu vou precisar. Enfim, vamos chegar pertinho para atirar com o soldado. E o soldado, ele vai chegar perto também para... Melhorar a vantagem dele, que é o ataque de perto. Quando está em amarelo, é porque está atrás de uma barricada. A chance de acertar é menor. Por isso que eu procurei me reposicionar para... Ter um ataque mais claro. Eu... Estou sem médico no grupo. Me parece. É... Exatamente. Estou com um scout. Dois soldados. Dois arqueiros. E outro, eu não sei. Enfim. Não sei se eu estou com o doutor agora. Ah, o cara chegou pertinho. Sobraram só dois? Parece que sim. Não. Três. Esse cara aí fugiu. Esse aí que vai me dar trabalho. Vai ficar fugindo. Certo. Então vamos... Pegar esse cara de jeito. E você já era. Maravilha. Não posso chegar e atacar o cara. Então eu vou atacar de longe, né? Tem aqueles... Tem dois caras ainda para matar. Inclusive uma médica que vai me dar trabalho. Ok. Chega perto. Atira. Errei. Droga. Ok. Também muito longe. Vamos atacar com arma de longa distância. Acertei. Se eu tivesse acertado com o outro, esse cara já teria morrido. Droga. Mas eu tô com uma médica. Eu tô não. Eu ia sair de trás, não é? Enfim. Sim. Só com uma médica. Beleza. Aproximo a médica. Vamos avançar. Atinger aquele cara... Bem. Sim. Uma barricada atrapalhando. Vamos chegar mais perto. Atacar de longe. Beleza. Dano crítico. Aproximo a médica. Droga. Aí, ó. Doutora deles curando. Out. Errou. Nossa. Na verdade, é isso. Vai demorar essa batalha. Eu pensei que tinha pouca gente. Tem quatro ainda. É tudo bem. Vamos pegar esse tipo. Cara, isso foi uma má decisão. Ufa. Errou. Mas precisava fazer isso, porque... Assim eu garantia que esse cara morria. Não chega perto. Isso. Chega perto. Toma, doutora. Agora... Meu próximo alvo... Deveria ser a doutora. Errei. Droga. É. Bombardeio na doutora. Boa. Mas eu acho que ela não vai morrer ainda. Óbvio. Ah, já tá acabando. Essa batalha. Nossa, passou rápido. Acho que era nove minutos isso aqui. E coincidentemente, o final da batalha vai ser a parte que eu vou começar a falar sobre... O país, que é a Colômbia. Não tem tanto a ver assim com o que eu falei no começo desse vídeo, mas... Enfim. Eu já falei em outros vídeos. Não tem como particularizar tanto assim. Aqui, vamos pegar esse cara. Senão vai fugir. Engraçado. Porque o hino da Colômbia vai tocar exatamente uma vez. Que a partir das informações vai pegar um pouquinho da gameplay. Pra que tenha isso. O hino toca uma vez. Mostra a tela fixa que eu vou mostrando as informações. E um pouquinho da gameplay eu pego falando sobre o país. Toma. É muito longe pra pegar esse cara. Então, vamos chegar pertinho. E... Atacar. Com outro cara eu vim até aqui. Vamos flanquear. Não que isso eu acho que faça diferença. Bom, mais um túnel deles. Out. Ah, só sobrou um cara. Bom, daqui a pouco eu vou começar a parte das informações. Toma. Vamos agora às informações da República da Colômbia. Capital Bogotá. Moeda a peso colombiano. Língua oficial espanhol. População estimada em julho de 2014. 46.245.297. PIB em 2013. Estimado, assim como todos os dados até o desemprego. 528 bilhões de dólares. PIB per capita em 2013. 11.189 dólares. Crescimento médio do PIB em 5 anos. 4,14%. Deflator do PIB em 2013. 2,99%. Desemprego. 9,65%. IDH 0,719. Que não é nada muito bom. Percepção de corrupção. Posição 94, de 175. Facilidade de fazer negócios 43, de 189. 189, que é bom. Assim como a liberdade econômica, que está na posição 34, de 186. Pessoa mais famosa da Colômbia, segundo o MIT Pantel. É o Gabriel Garcia Marques. Recém falecido escritor colombiano. E que ganhou o prêmio Nobel de Literatura em 1982. Notícia sobre a Colômbia. Na culpa da economia, a Colômbia está até oposta ao Brasil em vários aspectos. O crescimento médio do PIB, como eu falei, foi mais de 4%. Enquanto aqui está a menos de 3%. A inflação lá está baixa, como eu falei. Em termos de IPCA, ou índice de preço ao consumidor, foi 2,72% nos últimos 12 meses. E aqui está beirando o 6,5%. Mas o desemprego aqui está baixo, é menos de 5%. E na Colômbia é 9,7%. Que é alto, principalmente se você comprar com a taxa brasileira. Mas é o menor nos últimos tempos lá na Colômbia. Mas esses números econômicos bons não são suficientes para garantir a reeleição do presidente. Juan Manuel Santos. Que inclusive vai ter eleição na Colômbia nesse domingo. Nesse domingo, quando eu envio esse vídeo, obviamente. Está em empate técnico com um oposicionista, Oscar Ivan Zuluaga. O problema é que na economia está indo bem, mas a Colômbia ainda vive um período de conturbado. A violência está elevada, tem uma taxa de homicídio relativa maior do que o do Brasil. E por isso que a população não está tão satisfeita assim e não vai garantir a reeleição do Juan Manuel Santos. Pode até ganhar, mas vai ser no segundo turno. Enfim, vou terminar falando sobre o Hino Nacional da Colômbia, com base no livro Hinos de Todos os Países do Mundo, de Tiago José Belli. A letra do Hino Nacional colombiano foi escrita pelo presidente Rafael Nunes e apresentada pela primeira vez em 11 de novembro de 1887. Substitivo do ator José Domingo Torres, o treinor italiano Orestes Indici, integrante e maestro de uma companhia de ópera que naquela época se apresentava em Bogotá, compôs a música do Hino, que foi apresentada ao público diante do Palácio de San Carlos em 6 de dezembro daquele mesmo ano. O Hino ganhou grande popularidade a partir de então e seria oficializado em decreto presidencial de 28 de outubro de 1920. Bom, então, sobre Colômbia era isso. Vou ficar por aqui. Obrigado por assistir e até a próxima.